Olá pessoas, quem vos fala sou eu, Michael Kiss. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet. Agora eu vou fazer uma coisa que eu vou te perguntar se isso é suic... Credo. É. Acabei de me autocontaminar. Então, olá pessoas, quem vos fala sou eu, Michael Kiss. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet no canal favorito do Pio de Pai, tá? E no vídeo de hoje nós iremos ver algumas coisinhas bobas pra nos relaxar. É isso aí. Então, estamos entediados, vamos relaxar. Porque agora na quarentena eu tô 80% do meu tempo no Twitter, os 20% estão dormindo. Então, me sigam lá pra gente interagir e passar o tempo. E eu postei lá no Twitter, né, uma brincadeirinhazinha, né, pra gente matar o tempo enquanto a gente não pode sair de casa, né. Então eu postei o seguinte. Quarentena Game Gay. Bora dar uma zoada. Complete um desenho desse cavalinho nos comentários. Eu botei um cavalinho aqui que só parece a carinha do cavalo e o rabinho do cavalo. E sem dúvida, essa foi uma das piores decisões que eu podia ter e piores coisas que eu podia pedir pro público, né. Porque vocês conhecem muito bem meu público, até porque vocês fazem parte dele, né. E quem não é inscrito e estiver vendo esse vídeo, se inscreve aí. Não, depois do vídeo, se tu gostar, tu se inscreve. Aí isso aqui é foda, mano. Porque 80% das imagens que eu recebi, eu infelizmente não posso mostrar aqui. Ah, é? Porque o YouTube não permite, né. Eita, caralho. Que é o foco em YouTube. Mas a gente vai ver algumas aqui que ficaram maneiras. Vamos dar uma olhadinha. Se possível, dar uma risada e tentar ser feliz, tá? Vamos lá, o primeiro desenho aqui que foi completado foi o Bruno Fabio, que ele postou. Saudades dela. Cara, esse aqui ficou muito bom, velho. Olha quem tem esse dado que dá um puto, velho. É o Bujack Horseman com uma loira misteriosa. É muito engraçado essas falas, assim, né. Tipo, morena misteriosa, loira misteriosa. Neymar é visto com morena misteriosa. Isso me lembra o Taiga, quando vocês conhecem o rapper Taiga. Ele tá dando os pega na Anitta. E na mídia lá dos Estados Unidos, soltaram uma nota e falaram assim... Morena misteriosa. Taiga é visto com morena misteriosa. E eu achei aquilo muito bizarro. Porque, tipo, pra gente aqui no Brasil, você pode até não concordar que ela é a melhor. Mas a Anitta é a artista mais popular e importante do Brasil no momento. Então, querendo ou não, acredito que 90% da população brasileira sabe quem é a Anitta. Mas nos Estados Unidos, ela é só uma morena misteriosa. Por isso eu odeio quem paga papo nos Estados Unidos, tá ligado? Eu pago papo nos Estados Unidos porque eu me odeio. Mas a parada é que eles não se importam com a gente. Mas eles são os únicos que podem nos salvar. Ó, vamos pro próximo aqui, ó. A Enembro postou aqui Tom Shelby do Peek Blinders. Isso aqui ficou top também, mano. Já assistiu o Peek Blinders, Kotaku? Não, cara. Cara, é uma recomendação que eu faço aí na quarentena. Que é uma série bem orgulho de ser hétero. Que é uns caras que são gangsta nos anos 20. E são full conservador, tá ligado? Então os caras amiguitovam, assim, macho alfa. Acha que essa série é o maior arauto que o ser humano pode chegar. E quem viu a série sabe que na série as mulheres é extremamente chata. E todos os caras betam pra todas as mulheres. E dão poder pra todas elas, mas elas não fazendo nada de útil. E é por isso que eu não entendo como é que os caras olham eles como um exemplo de homem. Sendo que os homens são, tipo, como se fosse um otaku. Pô, todos os caras do Peek Blinders são um bando de otaku frio e calculista. É a mesma coisa do Charlie Chin ser exemplo de conservadorismo também. Esse cara é um dos artistas mais drogados que tem, tá ligado? O Douglas postou aqui, ó. Cortei a crina, gostaram? Caralho, velho. Esse aqui foi... Cara, mas isso aqui me deu uma ideia. Como seriam os animais se eles fossem estereótipos de jovens? Eu acho que o gato seria uma famosinha do Instagram. É, porque eles não fazem nada de útil, nada de grandioso, mas todo mundo gosta. Os cachorros iam ser o Zé Droguinha, porque os cachorros tá foda-se pra tudo. O cachorro pode ser bem criado, ter a melhor educação possível, mas se ele ver um lixo, ele vai comer o que tem lá dentro. Isso me lembra muitos amigos meus, inclusive. Não é mesmo ao gosto? Caraca, diretasso. Não, eu nem conheço ninguém que se chama Augusto. É só pra pensarem que é alguma indireta. Aliás, pra mim, 70% das indiretas não tem uma pessoa definida. Mas a galera curte jogar no ar, assim, pras pessoas tentarem deduzir quem foi. É tipo como se fosse um joguinho. Pô, ó, vou mandar a indireta aqui, ó. Vamos ver se a galera tenta saber pra quem foi. É como eu sempre falo, cara. Ninguém se importa com a sua indireta. Não tá gostando da pessoa, fala pra ela. É, é mesmo, Mike? Ninguém lhe perguntou. Ó, o Fros aqui, ó. O Orgulho de Ter Etero postou The Rock. Nossa Senhora. The Rock, um cara de cavalo e um rabinho. Aliás, eu quero mandar um recado pro The Rock. Ei, The Rock, tu é um merda. Tu é um merdinha. Se tu é um homem de verdade, tu vem aqui em casa me tirar pro fight. Nossa, você imagina se ele... Não, ele não vai brincar comigo. Ele não vai brigar comigo. Sabe como é que você não vai brigar comigo? É porque acabou os rostos dos Estados Unidos vindo pra cá. Próximo aqui é a Renata aqui, se tu postou. É, não entendi o que ela fez. Ela simplesmente uma cara de cavalo com rabo. Ela só juntou os dois. Isso aqui não foi tão criativo até porque foi feito por uma pessoa morta, né? Porque a Renata, ela morreu. Pra quem não viu a República... Quem viu a República do Maicão sabe. Aliás, me deixa muito feliz a Renata ter morrido, porque eu ficaria muito triste contra esse coronavírus. Aliás, eu tava propondo de fazer um BBB com os meus personagens, mas eu desisti de fazer, porque não pode aglomeração. Próximo aqui, ó. O cara fez um MC Bin Laden, mano. Cara, isso aqui é o mais... Meu Deus do céu, velho. Os caras são muito idiotas, velho. Cara, isso aqui é o mais perfeito que teve, mano. Foco em MC Bin Laden, mano. Eu nunca falei aqui, mas o MC Bin Laden fez muito parte da minha adolescência, mano. 2015 em si, tá ligado? Pra mim foi uma das partes mais interessantes da minha adolescência. Tu lembra o que fazia em 2015, Kotaku? 2015? Não lembro, velho. Tava começando o canal. O meu? É? Sim. Verdade, né? Que a gente desistiu depois, né? Sim. Em 2015 eu desistia muito das coisas. Em 2015 eu não tinha muita certeza das coisas. Tipo, uma... Não lembro uma vez, eu já devo ter contado aqui, mas uma vez eu fui fazer... Eu tinha acabado de se separar, né? Aí eu fui fazer stand-up pela primeira vez, ninguém riu de nada que eu falei. Eu excluí todos os comediantes que eu tinha adicionado e viram o show, eu excluí todo mundo. Fui todo mundo que foi e fingi que nunca tinha acontecido. Eu tenho uma mania de fazer isso, assim, tá ligado? Tipo, eu vou contar aqui, vou me expor um pouco aqui. Coisa que eu faço direto aqui. Eu lembro uma vez que eu tava com... Uma mina gostava muito de mim e eu tava ficando com ela, só que eu tava com medo de terminar com ela e deixar ela triste. Aí eu pensei, pô, melhor do que deixar ela triste, talvez seja deixar ela com raiva. Aí eu falei um monte de merda pra ela, só pra ela ter raiva de mim. E ela queria terminar comigo. Cara, eu tô doente, velho. Mas isso foi por um bem maior, porque o ódio move as coisas. A tristeza te deixa mal, te deixa vulnerável. Eu acho que eu fiz um bem pra ela. Porque agora ela vai tentar ao máximo não tentar se relacionar com caras que foram babacas igual eu. Então, no final, ela tem que me agradecer por eu ter sido babaca. Tem que agradecer. É, é. Vamos próximo aqui, ó. O Michael Kistrin Fynton, o Michael Kistrin Fynton postou esse aqui, ó. Que é o cavalo normal, né? Ele achou a foto inteira, né? Só que tem uma menina aqui que não sabia disso e comentou assim, nossa, você desenha muito bem. Eu quando eu usava fake no Orkut, porque eu tinha muito fake no Orkut, até de mulher. E foi lá uma das primeiras vezes que eu tentava ver se eu era gay ou não. E eu lembro que eu colocava umas fotos de um puta cara bonito, tá ligado? E eu me sentia muito bem, tipo, bem de verdade. Com as meninas me elogiando, com um cara que não era eu. Eu realmente olhava e pensava, hahaha, eu sou gostoso. Sendo que não, eu não era gostoso. Eu era gordo e escroto. Mas de alguma forma, de alguma maneira, ainda era eu, né? Cara, tu entrava muito na internet, né? Tipo assim, tu era muito dentro da internet. Sim. Tipo, se acontecia alguma coisa fora da internet, se você apagasse dentro da internet, não existia. Cara, tipo, a minha mãe, até hoje eu não entendo muito bem o que eu faço. Tá ligado? Minha mãe fazia quando eu tinha uns 11 anos. Ela pegava o cabo do computador e ela escondia. Porque se ela deixava, eu ficava, tipo, 3, 4, 5 dias num PC assim, sem parar. Eu não sei porquê, mas eu meio que criei uma... Pra mim, a minha vida, ela é separada na vida real, 50% de vida real e 50% de vida na internet. Porque eu tenho tanto amigo na internet que pra mim é uma vida social ali dentro. Tá ligado? Tipo, eu não consigo mais ficar sem usar a internet falando que meus amigos estão lá dentro. É a mesma coisa quando a gente jogava RPG, cara. Tibia. Tibia. Tibia era louco. Eu vivia internado naquela porra lá e... Pra mim, aquilo lá era outro mundo, cara. Quando eu entrava naquela porra lá, aquilo lá era muito importante pra mim, entendeu? É, pra mim é assim até hoje. Mas eu acho que é porque eu trabalho com a internet agora, né? Que foi evoluindo. Porque eu tive uma parada, eu tive uma parada que com 15, 16 anos eu queria ser culto. Eu queria ler livros. Sim, tu falou. É assim que tu falou. É, mas aí depois eu desisti disso, graças a Deus, porque ser inteligente é coisa de burro. Cara, e o Farias, ele postou simplesmente isso aqui. Caralho, eu tô pedindo o Trump, velho. É, é o Trump e o Bolsonaro. Eu acho que é o Bolsonaro. Cara, mas o cabelinho do Trump ficou muito perfeitinho, velho. Ficou muito perfeito, cara. Ele parece uma mulher, parece uma senhora. Cara, os caras são muito criativos, velho. Não conseguiria pensar nos bagulhos desses. Eu também não. Cara, é que tipo assim, vou ser sincero, se eu visse alguém pedindo pra fazer o desenho, eu iria ignorar. Eu iria continuar rolando. Por isso que eu gosto muito do público, porque o público realmente fala, não, vou fazer aí, Mike, vou te ajudar. Então, queria agradecer muito a vocês, galera, por todo este apoio. Aliás, estamos aí, eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo aqui, mas estamos quase um milhão de views aí já na música Lucas Hype. Muito obrigado por todo este retorno. E é isso aí, vamos finalizar o vídeo já? É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só uma pequena, leve brincadeirinhazinha aqui. Vai ter mais vídeos assim, porque eu gosto. Eu gosto de interagir com o público. E se você não gosta de vídeo assim, aí você ignora e espera o próximo. Então é isso aí. Muito obrigado e se inscreve. Beijo. Nação Tricolor. Sei lá. Tem gente que fala esses negócios assim. E vai no final da vida louca jogar pistola.